Ei, você é aí, isso vai mudar sua vida, então tente me ouvir Eu melhorei pra valer, na geometria analítica, que eu vou mostrar para você São quatro horas da manhã de segunda, você vai ter uma prova, então preste atenção seu besta E olhe pra lá, e veja aquele plano, o cartesiano, o das ordenadas e as abscissas Nele faz o gráfico, tenta entender, não é difícil não, basta saber Então preste atenção, na nossa explicação A tela pula a distância de dois pontos, mas não é raro que tá agora Para o teu método então, somos pontos A e B, e então divide por dois E não importa se ele quer arragar De um triângulo, use o módulo do determinante E então divida por dois, e olha que elas certas Tem a paralela, a coincidente, perpendicular e a concorrente Tente entender, que o yo-yo-yo-cho-cho, salva você E nunca se esqueça, da equação geral das setas Pegue aquela prova, que era difícil E faça todos os exercícios Logo então nos rindo, entrega pro baiano E saiba que já gabaritou E saiba que já gabaritou E aí E aí E aí E aí